Manter o Windows atualizado é fundamental para ter o sistema operacional sempre rápido e seguro, porque as atualizações corrigem falhas e vulnerabilidades que podem ser utilizadas por malwares para infectar o Windows e também corrigem bugs que podem estar deixando o Windows lento. Como eu comentei na primeira aula, o Windows Update também é responsável pela atualização do Microsoft Defender e de uma lista de drivers utilizados por malwares. Muitos malwares enganam os antivírus utilizando falhas e vulnerabilidades de drivers de fabricantes conhecidos, como o Gigabyte, NVIDIA, Dell, etc. Porque como os antivírus consideram confiáveis esses drivers, eles não são monitorados pelos antivírus. Só que muitos malwares estão se aproveitando de falhas desses drivers, permitindo executar código malicioso com a ajuda deles, enganando com isso os antivírus e infectando o Windows. Para piorar, muitos drivers são carregados durante a inicialização do Windows, antes do antivírus ser carregado, fazendo com que o malware tenha acesso completo ao sistema operacional e impeça o funcionamento de qualquer antivírus. Por causa disso, a Microsoft atualiza constantemente a lista de drivers maliciosos através do Windows Update, impedindo que eles sejam utilizados por malwares. Em julho de 2023, por exemplo, essa lista foi atualizada com mais de 100 drivers maliciosos descobertos pela Sophos. Toda segunda e terça-feira de cada mês, a Microsoft disponibiliza atualizações para o Windows, e é importantíssimo que essas atualizações sejam instaladas, então entrem no Windows Update e instale todas as atualizações disponíveis, até que não sobre nenhuma delas para ser instalada. Um detalhe importante é que os drivers listados nas atualizações opcionais só precisam ser instalados caso o driver atual não esteja funcionando corretamente, ou ele tenha alguma limitação. Os drivers listados ali são mais antigos do que os drivers instalados no Windows, mas eles podem solucionar algum problema ou limitação do driver atual, conforme eu detalho na aula 11 do meu curso de aperfeiçoamento para técnicos de informática 2.0. Além da instalação das atualizações do Windows ser necessária para manter o Windows rápido e seguro, o próximo passo dessa aula é apagar arquivos desnecessários, incluindo arquivos do próprio Windows Update, e por isso é importante que todas as atualizações do Windows já estejam instaladas.